Não é porque algo aconteceu que esse seja o teu caminho. Então o mundo espiritual funciona debaixo de confissão, de rendição e de fé. Onde você coloca a tua fé, você dá autoridade e você elege aquilo como um senhor. Se é teu senhor, faz o que quer com você. Então não é que, por exemplo, quando você vai numa cartomante, num candomblé, eles adivinham o seu futuro. Ah, eles adivinharam o meu futuro. Não, eles determinaram, eles decretaram algo sobre o teu futuro e por você crer e receber aquilo dali como um senhor, ele vai ter legalidade sobre a tua vida para fazer com que aquilo se cumpra.